E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Revol Play. Bom, e hoje eu vim trazer os jogos mais difíceis e desafiadores para Android. Swingcopter. Do mesmo desenvolvedor de flagcopter, é a prova que até mesmo os jogadores mais podem sofrer nas mãos de um título insano. Passa as barreiras, densos obstáculos e tente fazer a maior pontuação possível. Bom, se não conseguir nenhuma pontuação, não fique frustrado, porque esse é o jogo mais difícil e desafiador desta lista. Greedy Spiders. Em algum lugar lá fora, um pequeno mundo precisa de uma mão enorme. As aranhas têm vindo à cidade, em jantar e seus vizinhos amigáveis. Use sua inteligência nesse jogo emocionante. Planejar cuidadosamente a sua fuga das rios selvagens, criptas assustadoras e muitos outros cenários para chegar até o final. Pensando em um jogo fácil? Espere até você ter que lidar com até 3 aranhas mal e famintas. Como você progride através dos níveis, novas ações, novas aranhas e novas surpresas estarão disponíveis ao decorrer do jogo. Aparatos. Aparatos. É um jogo de física onde você tem que criar estruturas mecânicas simples. Conecte os cabos de bateria para motores, construa pontes, etc. São muitas coisas que você pode fazer nesse jogo interativo e bastante desafiador. Use sua engenhosidade e criatividade para passar cada desafio deste game. E falando de jogos de construção, tem o X-Construction, que o objetivo é construir uma ponte para que o trem passe para o outro lado. Sem desmoronar e tudo. Falando assim, parece bem fácil, não é mesmo? Mas não, o jogo é bem desafiador. E você tem que pensar cuidadosamente onde vai construir cada trilho. Mesmo em sua versão Lite, o jogo conta com um bom gráfico e uma boa física. Com bastantes cenários e bem, bem difícil. E é um ótimo passatempo. Sendo que você pode comprar a versão completa, que vem com ainda mais fases e desafios para você passar. Magnetoide é uma corrida sem fim, que usa poderes magnéticos com estilo gráfico pixelado. E em palavras do desenvolvedor, que tal tentar algo mais empolgante, como sei lá, destruir o mundo? E de graça, muito esforço, porra. A única coisa que você tem que fazer é tocar no seu celular. E mesmo sair do banheiro é necessário. Se este não for o de todo vilão, então não sei... Então não faço ideia do que possa ser. Bom, isso foi o Palavras do Desenvolvedor. Bom, galera, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí aqui o seu joinha para dar aquela força. Compartilhe em suas redes sociais. Siga também a Rival Play no Twitter. E também curta a nossa página no Facebook. Ah, e não esquece de favoritar o vídeo, que isso é de grande ajuda. Obrigado por assistir. Se é novo aqui no canal, clique ali em se inscrever para não perder nenhuma atualização. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho